Durante entrevista exclusiva ao Sistema Guanaré de Comunicação, o governador Carlos Brandão também destacou como pretende encarar o setor produtivo, o incentivo à produção de riquezas no estado do Maranhão. Ele lembrou que durante a gestão de Flávio Dino, chegou a visitar nove países, levando o potencial do Maranhão, sendo que só a China foram cinco viagens de negócios, ou seja, ficou mais fácil trazer indústrias para o Maranhão. Eu tive a oportunidade no primeiro governo de viajar a nove países, fui mostrar para o mundo as potencialidades do nosso estado. Só a China eu fui sete vezes, mas fui a mais oito países, foram nove ao total. E o que eu fazia nessas viagens? Eu mostrava as potencialidades do nosso estado para atrair investimentos. Sempre palestra para investidores, banqueiros, empresários, embaixadores, ou seja, pessoas que estavam no mundo financeiro para atrair investimentos. Mas Carlos Brandão também não descuida do pequeno empreendedor e do incentivo por meio do SEBRAE e outras agências de fomento. Atualmente, em parceria com o SEBRAE, 53 municípios são alcançados pelo governo do estado. Parceria que pode ser ampliada. 90% da nossa população trabalha nas microempresas. Eu recentemente estive agora numa feira do SEBRAE, onde era a décima edição do microempreendedorismo no SEBRAE. É uma expectativa muito grande que a gente possa valorizar e prestigiar esses empreendimentos através de isenção de impostos, incentivos fiscais, facilitar a vida dessas pessoas. Nós temos aqui o conselho empresarial, onde a gente faz reunião, discute. Não é uma coisa que sai da nossa cabeça, é uma coisa discutida, debatida. Por isso o diálogo que você estava falando é importante. E isso vai nos aproximar dos empresários, vai nos aproximar para gerar muito emprego e renda. Ele lembra que o governo de Carlos Brandão será de geração de oportunidades. E vamos fortalecer muito a agricultura familiar. Já dobrando o orçamento de 6 para 12 bilhões, o orçamento para a compra do produto da agricultura familiar. Então, de forma que o nosso governo será um governo promissor, um governo que vai gerar oportunidades, um governo que vai capacitar as pessoas para que elas estejam prontas para ocupar o espaço do mercado. Portanto, as pessoas querem emprego, querem renda, querem oportunidade. E isso nós vamos trazer no nosso governo. Vocês podem ficar tranquilos que o governo está em boas mãos. Carlos Brandão finalizou destacando a parceria com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e com a região. E lembrou que o prefeito de Caxias tem espaço dentro da gestão estadual, inclusive com a indicação de alguns nomes. E frisou que Caxias, a exemplo de outras cidades do Maranhão, também deve receber investimentos do governo do Estado, graças aos esforços e parcerias institucionais entre a Prefeitura de Caxias e o governo do Estado. Quero agradecer ao Fábio, que foi um grande parceiro em todos esses momentos. Eu não tenho dúvida que ele vai colaborar muito com o nosso governo. Acaba de participar, ter um espaço do governo, aqui no governo do Estado, com a indicação de um grande técnico que vai colaborar com o nosso governo. E com certeza, com a Amanda, deputada federal, vai ter uma grande parceira também para lhe ajudar no governo federal. Um grande abraço ao povo de Caxias.